A CIDADE NO BRASIL 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 Tome cuidado! Tome cuidado! Tome cuidado! Tome cuidado! Tome cuidado! Continua o alerta. 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 Inscreva-se no canal. Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail, é só clicar nessa rodinha do lado e depois colocar envia-me em atualizações. É só salvar e você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, roupa BranderlineSpectro, para saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí galera, valeu, falou.